O LAIS e a UFRN já são parceiros de longa data da Universidade Aberta em vários projetos de cooperação e estamos agora a iniciar um novo ciclo, novos projetos de coaboração e de cooperação, agora numa área que é também fundamental, uma área mais relacionada com Learning Analytics, Big Data, que são áreas de investigação e de produção fundamentais nos dias que vivemos hoje. A ciência de dados tem sido uma área a desenvolver e com algum desenvolvimento no departamento desde há algum tempo e conseguimos congregar as várias perspectivas, desde a estatística à informática e também a todas as componentes de sustentabilidade que são também importantes para este projeto. A UAB, uma das expertise dela é desenvolvimento de educação com mediação tecnológica. Eles também têm uma área forte de estatística e ciência de dados nesse campo da educação com mediação tecnológica em saúde e nós temos um projeto novo que justamente visa aproximar esses dois grupos de pesquisa para analisar o impacto dessas formações humanas por meio do AvaSUS no sistema de saúde do Brasil e verificar quais impactos eles têm dado tanto para a questão dos serviços de saúde, nas questões epidemiológicas e também nos aspectos sociais. É uma reunião que nós fazemos sempre durante a execução dos projetos, principalmente do projeto Siflis Não, para verificar o andamento das pesquisas. Então é uma reunião feita com a reitora, com professores do laboratório, com pesquisadores do laboratório que têm acompanhado a execução técnica de pesquisa desses projetos e nós fizemos um balanço, já que estamos caminhando para o último ano do projeto, um balanço bastante positivo, a taxa de sucesso tanto para os doutorados quanto para os mestrados que têm sido desenvolvidos por meio dessa cooperação técnico-científica aqui com a OAB tem sido positiva e até o final do ano vamos lograr êxito em grande parte dos trabalhos que estão em andamento.